Fala galerinha, trazendo mais um vídeo aqui pro canal É, abrindo o baú do Rei Lendário Aqui ó Tô aqui com o Fred Fresberg E com o Cauê Agora vamos abrir o baú Quatro mil de ouro Mosqueteira, lógico A nova carta Quatro reais Torre inferno Corredor, lógico Bola de neve Veneno, né? Vamos ver a Lendária que vai vir Vem Lendária boa Vai se vir Merda Nem compensou esse baú do Rei Lendária Dragão Infernal ou Lendor? Qual que eu pego? A vontade de lhe é grande Deixa eu ver mais É, Dragão Infernal Qual que vocês preferem? Dragão Infernal ou Lendário Ai, mas eu gosto O Lendador não é muito bom Dragão Infernal Vamos de Dragão Infernal Dragão Infernal Ele é uma carta que ele já tem Pô, mágico Ele tem muita chance É, muita não, né? Mas ele tem chance de vir Lendária Eu já ganhei Lendária nele Tá, vambora agora Foi assim que eu ganhei mais Park Ih, tenho cinco Lendárias agora Só foda Não, meu primo Falou Galerinha, e fui Galerinha